Salve galera, beleza? Tô aqui com a Titan 2003 E aqui galera, como funciona aqui O sistema de pisca Dessa moto Então galera, tudo começa aqui no Vai ser um vídeo muito objetivo Tudo começa aqui No relí do pisca Essa moto aqui é uma moto muito antiga Ela tem aqui 3 pinos Se a sua moto for a moto mais nova Ela vai ter somente 2 pinos Vai ter Esse fio preto aqui E esse aqui Mas como essa moto aqui é mais antiga Ela tem outra ferramenta aqui Então galera, aqui como funciona? Esse aqui, esse preto aqui Nessa moto, essa moto aqui é uma Titan 2003 Esse preto aqui Ele é positivo, pós-chave Com a ignição desligada Ele não vai ter energia Desligar aqui a ignição Desligada a ignição Não tem energia Agora se eu ligar a ignição Ele vai ter 12 volts Vou ligar a ignição Colocar aqui direito Tem 12 volts Tem 12 volts com a ignição Ligada Esse aqui é aterramento Está aí Para vocês verificar aqui Se esse fio verde aqui está quebrado Esse aqui Vocês colocam aqui Essa garra aqui do teste No positivo Coloca no positivo E aí coloca no verde Tem que acender Está aí Então Não está quebrado aqui O fio verde Está aí Não está quebrado E esse fio aqui do meio É o fio que manda o sinal Esse fio aqui é cinza Ele vai para a chave de luz E um detalhe Ele vai piscando Colocar aqui nele Inverter aqui A garrinha Coloca no negativo A garrinha Ele é positivo E ele tem que estar piscando Está aí Então aqui Dessa forma aqui Ele vai lá Para a chave de luz Lá para a frente Está aqui a chave de luz E aqui na chave de luz Ele entra aqui Entra aqui O fio cinza E sai aqui Em duas cores No caso é azul E a laranja Eu vou abrir aqui o farol dela Para nós Verificar aqui melhor Está aí galera Aqui a frente da moto Esse encaixe branco Aqui é o do painel E esse encaixe preto Aqui é o da chave de luz Então aquele fio lá Cinza Do relé do piscar Ele vai entrar aqui Esse encaixe aqui É o da chave de luz Aqui Em cima Ó Vamos identificar ele aqui É esse fio aqui Esse aqui Se esse fio aqui Tiver quebrado aqui No chicote A moto não vai Funcionar os piscos Vou testar aqui Tem que chegar aqui Piscando Está aí Normal aqui Ele vai entrar Para a chave de luz E vai sair Em duas cores No caso aqui Laranja E azul claro Então Entra na chave de luz Quando você coloca O botão lá Para o lado direito Aqui A energia Tem que sair aqui No azul Tem que sair aqui Piscando Vou ligar aqui Para o lado direito Ó Tem que estar piscando Está aí Então o lado direito É o azul aqui É Se não chegar aqui A energia Como está entrando aqui No fio cinza Aqui É Se não chegar Pode ser que esse fio aqui Está quebrado Ou pode ser A chave de luz Agora o lado direito O lado esquerdo É o Laranja Aqui Vou colocar Na chave de luz Para o outro lado Está aí Tem que estar piscando Ó Piscou aqui E pisca aqui Então é um sinal Que está tudo normal Então galera Esse é o vídeo Está aí Sistema de pisca Da Titã 2003 Espero estar ajudando vocês Se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sino Para você não perder Nenhum vídeo Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau